Minha alma deseja E anseia por ti Te busco ardentemente Até te encontrar E conquistar teu coração E te atrair com meu louvor Mais perto, mais íntimo Quero ficar de ti, Senhor Não sou merecedor Mas me acolhes em teu amor Revela-me quem tu és Maravilhoso tu és Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Só quero teus sonhos Só quero a ti Tua graça Me basta És tudo para mim Te quero Te busco Te busco Te adoro Meu Senhor Meu fogo Me aquece Consome Tudo para mim Tudo para mim Tudo o que sou Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quero teus sonhos Só quero a ti Tua graça me basta És tudo para mim Tua graça me basta Tua graça me basta